da liga da beleza tá aqui trazendo mais um vídeo de GTA Vice City como sabem está chegando no final da nossa série eu dei uma incrementada na pasta de músicas espero que tenha ficado legal que toque vamos lá tocando The Cure é uma que eu já tinha colocado antes mas eu coloquei mais deles vamos fazer a missão do telefone é a última missão do telefone tá chegando que como eu tinha dito no outro vídeo pra liberar essa tem que fazer a segunda missão do Malibu que é aquela do nosso amigo Phil Cassery o melhor atirador do leste na real o cara ele parece uma bela enganação né quer dizer o cara é só fala é um canastrão vocês vão reparar uma coisa nessa formação da equipe a equipe inteira é inútil eu vou explicar melhor isso pra vocês mate todos os envolvidos porra os caras já estão atirando em mim ah tô com mal de novo o scroll funciona direito ah não dá pra matar ele atirando no pé que merda e a parede invisível aqui nossa a posição cara tinha ficado perfeita ali opa vou pegar uma MP5 eu tô comprando muito pouca arma nessa série então eu tô impressionado com isso eu comprava tanta arma antes reparem uma coisa o tanto de trocadilho que tem com essa fábrica de sorvete além do de ter umas tetas ali no teto que eu já tinha comentado isso a fábrica chama Cherry Popper Cherry the Pop é uma gíria americana para perder a virgindade ai 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 esse jogo botando caraminholas na sua cabeça deixa seus filhos jogar isso você é burro porque esse jogo tem indicação para 18 anos não é jogo para criança jogar aaaah cacete fiquei falando aqui tomei na lolota eu sou um cara muito roeiro já achei uma arma roeiro de roeiro e roeiro das ruas também ah mas agora tava facinho pegar a M4 né babaca aqui palhaço não quero desperdiçar toda a munição para destruir o carro é é é sabe aqui eu quero só você agora cacete vem 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 neném aaaah ranqueando só na cabecinha tá subi aqui não vou ficar ali em cima porque ali é do capeta o lugar tem que pegar isso aqui embaixo mirou mal ah esse mir é muito sensível eu acho que ela tem alguma diferença de sensibilidade entre o eixo horizontal e o vertical por causa do do widescreen mal feito esse jogo mas eu não vou ficar futucando muito nisso ah a MP5 é uma arma bem legal assim pra fazer hit and run porque ela permite que você corre você não pode atirar andando com ela mas é bem precisa então você pode correr um pouquinho parar dar uma caroçada correr mais um pouco parar se não tivesse morrido eu tinha uma sniper ah saco o jeito é assim achar um vantage point matar todo mundo e tentar liberar o caminho ai tá não morrer não morrer tá bom não morrer tá bom né filosofia de morte só falta conseguir pegar aquele cara nessa distância não já é muito ó já tem um colete salva vidas aqui mais um palhaço que eu pipoquei todo e tá rolando umas altas frutarias pra lá mas ali não é o caminho o caminho é em cristo aqui comigo irmãos aleluia ae ae foi pra bala peguei uma vidinha agora vai brasil tô sentindo vai ter copa vamos lá da onde tão atirando cacete 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 vamos passar do lado das tetas aqui da fábrica perdendo a virgindade essa fábrica aqui não é de direita não essa aqui é da esquerda festiva tá vendo o ponder não ia conseguir administrar uma fábrica dessas nem consegui instalar essas tetas aqui em cima essas tetas de chantilly os caras são muito infantis os caras da rockstar né pra fazer essas zoeiras bom agora a gente sobe aqui e ae eu tava pensando em subir na rampa e fazer uma surpresinha pros malucos mas não deu muito certo pulei por cima de você ae essa surpresa tá já peguei a mercadoria agora é só subir no helicrópito ah já tava tocando uma das músicas novas não não acho que essa não é nova não já tinha antes mas beleza que importa que eu tô num helicrópito eu tô voando hahaha aí você tem que descer até aquele heliporto que não tem ninguém pra receber vai ver se deixa a mercadoria no helicóptero e os seus contratantes misteriosos vão pegar depois o que importa é que o dinheiro já foi depositado na nossa conta ah o nosso bolsa bandido e estamos prontos para empenhar mais uma missão fala sério quem que chega na na balada de helicóptero a balada no térreo né nem é um prédio aaaay que belezura vamos lá ae village people galera dançando o segurança que é tipo o mesmo segurança da negociação lá na sorveteria que eu matei olá peitos as coisas começam a se juntar bem aqui o que é o plano tommy o que vai acontecer amigo o plano é que você continua fazendo isso como um moron ou seja precisamos de um piloto tommy eu vou fazer eu posso piloto você quer Hilary senhor não algum tipo de falso na escola de leitura Hilary é um verdade você nunca viu ninguém piloto tão rápido eu lhe dou um Ei Hil é Phil como vai? não, não falo vamos reminiscar depois você quer me fazer um favor? eu tenho um cara do norte não não acho que ele estava no serviço mas ele quer um piloto para um pouco de acción ok eu entendo o que ele diz ele vai fazer não tem problema mas tem um problema 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 que não pode enfrentar ele tem um problema tem um problema tem um problema que não pode enfrentar ele tem um problema abandão que é esse porquê eu não posso encontrar alguém normal para uma mudança? você, Tommy? claro claro você é Tommy eu quero dizer porquê ninguém quer falar com mim ok considera-se assim eu vou dirigir para você se e só se você pode dirigir deixe-me alone e eu nunca vou te desculpar ai que inferno já vai vir a polícia mas ai ta vendo a gente já viu e fez uma manobra pitner já tirou do caminho agora é fácil não é é aquela coisa de sempre por mais que o carro dele seja melhor a AI desse jogo não sabe dirigir só que eu quando tinha lá meus 9 e 10 anos dirigia pior que a AI desse jogo então eu tinha que usar cheat nessa missão eu tinha que usar um cheat para vir o carro mais rápido do jogo e eu consegui passar até que que vergonha desse jeito assim pelas condições técnicas que o jogo impõe até que essa missão tem algum desafio mas não é difícil gente é só você não ser um retardado igual era frear nas curvas conseguir fazer as paradas sem sair batendo em tudo e tal você consegue fazer essa missão numa boa mas então vocês vão perceber que todos os membros dessa equipe que a gente juntou vamos ver isso no próximo vídeo que eu vou fazer o assalto ao banco finalmente todos esses membros são inúteis todas as missões não serviram para nada só a encheção de linguiça não é exatamente encheção de linguiça porque adoro esse evento scriptado as duas viaturas batendo não é exatamente encheção de linguiça porque as missões foram maneiras e tal são bem feitos personagens não é que são interessantes o que é o cara da tranca não é muito não mas o Phil Casting é um maluco completo que ainda depois vai ter as missões dele vai ser muito maneiro mas de resto elas servem assim para ambientar o plano todo se sentindo uma missão épica o GTA San Andreas tem uma missão parecida que eles fazem isso melhor ainda quem já jogou vai lembrar né mas na real não vai ter muita utilidade isso eu não sei nem o que comentar desse healer eu não lembrava que ele era tão loser assim não lembrava direito o diálogo o cara é pior que eu quando quando jogava GTA Vice City pela primeira vez porra enfim esse vídeo vai ficando por aqui é vocês devem ter reparado uma coisa é assim como quem assistiu o Scarface vai lembrar disso também eu vou ficar olhando para essa balada vocês vão lembrar da entrada dessa balada no Scarface e tal vocês vão tirar essa fachada mas vocês repararam que principalmente o Ken Rosenberg está ficando cada vez mais cheirado tem cada vez mais pó nesse jogo é isso é indicativo de que o final está chegando olha forma que ele ilustra pode é que você juntar dinheiro suficiente você pode fazer o Malibu cedinho mas mesmo assim já está no último ato do jogo mas enfim chega de enrolação este vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram deem seu like gostaram bastante deem seu favorito inscrevam-se no canal se vocês estão conhecendo agora ainda mais valeu falou tchau 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 tchau